Oi, gente! Eu sou a Tata e se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever. Se você curtiu o tema do vídeo, não esquece de deixar aquele like, porque esse vídeo tá muito bom! Inclusive, eu quero saber se você tá preparado. Tá preparado pra assistir ele? É bom que você esteja, porque venho trazer verdades. Venho trazer verdades nesse vídeo. Quer saber como? Seguinte! Se você tá há um tempão procurando alguém legal pra namorar, ou até encontra a pessoa, acha que é legal, mas aí depois se decepciona, esse vídeo é pra você! Se você passou por um término e ainda não conseguiu superar, esse vídeo é pra você também! E se você tá passando por um relacionamento meio mé, assim, ou tá na dúvida do que fazer no próximo ano, o que vai rolar daqui pra frente, esse vídeo é pra você também, ou seja, esse vídeo é pra todo mundo, porque, cara, eu te pergunto, o que é que tu quer pra 2019? De 2019 pra frente, tá? O que é que tu quer daqui pra frente? Hã? Me conta aí! Não precisa falar, não. Se tu tiver vendo o celular, num lugar de meio comprometedor que não dê pra tu falar, só pensa, mentaliza, na área do amor, tá? O que é que tu quer na área do amor daqui pra frente? Eu tenho certeza que tu idealizou uma coisa assim, ó, filme de Hollywood, sabe? Letra de música, a gente idealiza, cara. Tu sabe por que a gente idealiza? Porque tem um negócio na área da história do amor que se chama romantismo. O romantismo surgiu na Europa no século XVIII e ele veio dominando o mundo e falando pro mundo que, ó, o negócio é o seguinte, o jeito certo de amar é assim, ó, um relacionamento bom, ele é assim, ó, beleza? Ele não foi nem criado, ele foi idealizado por artistas, filósofos, músicos da época. Porque pra eles, aquele formato aparentemente tão bonito de amor era a forma mais linda pra perpetuar esse sentimento. Então, o mundo meio que abraçou facilmente aquilo. E a partir dali, as regras do amor vieram sendo impostas pra gente. Que pra tu amar alguém, tinha que ser alguém do sexo oposto. Que pra tu amar alguém, tinha que ser alguém de uma idade parecida com a tua. Que pra tu amar alguém, tinha que ser alguém da mesma nacionalidade, que tenha a mesma cor de pele que a tua. Que, entendeu? Várias regras que na prática não funcionam, gente. Então, por muito tempo, eu me julguei uma pessoa romântica. Por muito tempo mesmo. Aí, conforme eu fui ficando mais velha... Cara, tenho que fazer uma obra e tá estragando o vídeo, vocês estão escutando. Porém, quando eu fui ficando mais velha, eu fui vendo que... Tá, mas, pô, eles falam que é assim, que era pra funcionar. Eu vi em todos os filmes de romance do mundo que é assim que acontece. Por que que na minha vida não tá acontecendo assim? Por que que na vida real não é assim? Então, é isso aí, cara. É o amor pelo amor, entendeu? Não tem regra e não tem um sistema pra ditar o certo e o errado no amor. Então, eu quero que a primeira coisa que vocês lembrem em 2019, quando vocês pensarem em fazer qualquer mudança ou de investir qualquer coisa na área amorosa de vocês é não tem regra. Se eu tô sentindo, eu tô sentindo e ponto. Não escolhi sentir esse negócio, entendeu? Se eu tô apaixonado, eu tô apaixonado. Se eu tô amando, eu tô amando. Que bom! Não tem regra. Não se culpem. Então, de 2019 pra frente, abre esse coração aí e entende que a culpa não é tua que ainda não deu certo. A culpa não foi tua que não deu certo. A culpa não é tua que não tá dando certo. Não, tá tudo bem. É assim. A gente vai aprendendo e vai se apaixonando e vivendo e amando e desapaixonando. É assim. Essa cultura mundial do romantismo que deu essa tarefa impossível pra gente de encontrar um amor pra vida inteira. Pensa na responsabilidade de tu encontrar alguém na rua e dizer é aquela pessoa ali, vai ser pra vida inteira. É assim que a gente pensa, já viu? Quando a gente se apaixona, a gente pensa cara, ela é perfeita, ela é perfeita pra vida inteira. Te amo pra sempre. É isso que a gente pensa. É isso que a gente quer. É isso que a gente idealiza pra nossa vida. Por quê? Porque foi assim que a gente aprendeu. Mas não é assim que precisa ser. Então, ó. Pra 2019 e pra vida. Entenda que você e o seu parceiro tem defeitos. E tá tudo bem. Que nunca tu vai encontrar todas as qualidades que tu busca numa pessoa só. E ela também não vai encontrar tudo aquilo em ti. Eu sei que de início parece que tu encontrou a pessoa mas perfeita do mundo e que ela tem todas as qualidades. Ah, tá, mas já passou 2, 3 anos. Eu sei. Ainda é início. Vai me ver 10 anos com a pessoa pra tu ver. Pra entender o teu parceiro, é preciso diálogo. Eu acredito muito na energia. Eu acredito sim que vocês podem ter uma sintonia muito grande entre vocês. Mas nada supera o diálogo. Deixem tudo claro. Isso vai fazer o relacionamento ser muito mais forte. Vai por mim. Outra coisa muito importante. Você vai continuar sentindo atração por outras pessoas. E o seu parceiro ou sua parceira também. E tá tudo bem. Porque vocês escolheram estar juntos. Igual eu falei, vocês passaram pela fase da paixão ou ainda estão passando. E escolheram estar juntos um com o outro. Ser fiéis um ao outro. Não tem problema. Não se desespera se tu ver alguém e achar aquela pessoa bonita, inteligente. Enfim. Tu não vai deixar de amar quem tu ama. Porque tu tá sentindo atração por outra pessoa. Ah, e se tu ver que tu tá realmente apaixonado por outra pessoa. Enfim. Conversa, cara. Conversa. E se tu quiser terminar teu relacionamento, termina. Mas o que eu tô dizendo é, pessoas sentem atração pelas outras. Estando num relacionamento sério ou não. Fato. Outra coisa. O importante pra você pode não ser o mais importante pra ele. Por exemplo, aquele lance clássico da toalha em cima da cama. Ai, o cara vai lá. Vamos mudar essa história. A mulher vai lá e deixa todo dia a toalha em cima da cama. E o cara não gosta de toalha em cima da cama. Pô, tu não é capaz de mudar um hábito tão idiota quanto esse pra agradar teu parceiro, tua parceira, que tipo de amor é esse, né? Então, níveis de importância. Às vezes uma coisa que é importante pra mim, um tal carinho, um tal gesto, tal palavra, tal dia ser lembrado não é importante pra ti. Então deixa claro pro teu parceiro que, olha, pra mim isso é importante sim. E se a pessoa te ama, ela vai querer melhorar, né? Em determinados aspectos pra poder te agradar. Outra coisa, tu pode sim ter o teu espaço, as tuas vontades. Não é porque tu tá casado com alguém que a pessoa vai viver dentro da tua cabeça. Não, não é assim que funciona, tá? Tu pode ter, deve ter os teus hobbies e tu pode ter o teu espaço dentro de ti. Isso não tem problema nenhum. Tu é uma pessoa, ele é outra. Vocês juntos fazem um belo par. Vocês juntos vão crescer na vida. Vocês juntos vão ser maiores, mas não que vocês, tipo, sejam metade um do outro. E aquela pessoa tem que viver na tua cabeça. Não, isso não existe, cara. Ah, e outra coisa, teu parceiro não tem que carregar o fardo de ser teu melhor amigo, teu psicólogo, teu médico, teu personal trainer, teu guru espiritual, sabe? Não, tira esse fardo dele, cara. É uma pessoa que tu gosta. E quando a gente gosta muito da pessoa, quando a gente convive muito, a gente acaba botando todos esses fardos nela e quer que ela exerça magnificamente todas as funções, mas não é assim que funciona. É uma pessoa que tu ama e que ela te ame e que vocês vão seguir juntos, sabe? Só isso. Claro que ela vai ser tua melhor amiga, teu melhor amigo, talvez não. Claro que ela pode ser teu guru espiritual, talvez não. Claro que ela pode ser teu psicólogo, tua psicóloga, tudo entre aspas, tá, gente? Talvez não, tá tudo bem. Ela é teu parceiro, ela é teu amor. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, vocês vão gostar dessa playlist aqui, que tem vários vídeos tipo esse. Eu também quero recomendar esse vídeo aqui, se você ainda não assistiu, assiste, que tá muito massa. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, clicando na minha cabecinha. Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!